A CIDADE NO BRASIL 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 Ao mesmo tempo Tinha um vazio E faltava esclarecimento Eu não entendi o porquê Saí de uma denominação Fui pra outra, pra outra, pra outra, pra outra Passei por diversas denominações Você lembra mais ou menos quantas? Muitas Eu só não quero aceitar nomes Não vem ao caso Mas passei por diversas A quantidade mais ou menos Acredito que Por umas Cinco ou seis denominações Passei por elas E passei A procurar Estudar o porquê Eu e minha esposa Decidimos Não seguir religião nenhuma E ficar neutro Nesse tempo A gente se propôs A estudar Porque eu comecei a entender Que as pessoas Iam pra igreja Da igreja E somente escutava Quem tava lá em cima No caso eu era um deles Nós ficamos lá em cima E eu entendi Eu comecei a ver ali Que ninguém Busca O fundamento Não busca o entendimento Da sua própria fé Da sua própria fé Da sua própria fé Eles acham que aquele que está em cima Que já estudou Já é o cara que entende das coisas Então O que ele falou ali Tá falado e pronto O que está escrito ali no livro O livro sagrado O livro sagrado Já era Tá tudo ok Tá tudo certo Ninguém busca os fundamentos da sua própria fé Ou seja Ninguém questiona Ninguém questiona nada Se falar amém Amém Todo mundo vai E acabou E não se questiona um Porque um mais um é dois E por aí vai Isso Isso E eu comecei A entender isso Eu acredito que já Já era a espiritualidade Já eram os meus povos ancestrais Me mostrando Essa questão Que eu tinha que passar por isso Pra poder entender De uma certa forma Eu entendo que Estar dentro de uma De uma religião cristã Ela não foi ruim Eu entendo que foi uma parte do caminho Pra começar a entender O meu verdadeiro caminho E aí Nesse tempo que O meu esposo se propôs A ficar sem nenhuma religião Sem nem Estar nem Dentro de nenhuma De nenhum segmento religioso A gente começou a estudar E aí É que deu aquele Estado Eu me lembrei Como se eu tivesse Sabe Quando você está cego De repente Daquele estado Eu me lembrei Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Eu ia nas religiões Eu ia nas religiões Eu ia nas religiões Eu ia no candomblé Eu ia na albano Eu comecei a me perguntar O porquê Eu tinha parado O porquê que eu tinha deixado de acreditar O porquê que eu tinha Não tinha seguido em frente Não tinha seguido em frente E aí eu voltei a estudar Tanto É A questão Toda Toda a história do cristianismo E tal Voltando lá atrás Entendendo a história do cristianismo Entendendo o O porquê Da condenação Das pessoas Com as religiões De matriz africana E aí eu comecei A entender que Que as religiões De matriz africana Não é aquilo Que as pessoas Falavam Que eu mesmo Condenava Porque quando eu estava lá Como pastor Eu também judava Eu também condenava Eu também estava Julgando minha própria raiz Eu estava condenando minha própria raiz A famosa intolerância religiosa Eu era um deles Eu comecei a entender Eu era um dos perseguidores Eu perseguia Meu próprio Seu próprio povo Sua própria nação Você fazia isso Meus próprios ancestrais E Quando você era pastor Tinha Tinha Não sei qual Tese que você passou Mas Também tinha As reuniões De libertações O povo incorporava Como é que era? Tinha Eu era um desses pastores Que invocavam Que colocavam a mão na cabeça E faziam ali o Como eles dizem né O diabo Chegar em terra Mas era mesmo o diabo? Como é que é? Eu acredito que Eu acredito que Muitas das vezes ali O que acontece Nessas famosas reuniões de libertação É algo que quem está lá em cima sugere Tem Mas tem todo um psicológico Tem tudo Essa questão E Algumas Pessoas Realmente Estão ali É Com Com Alguém que esteja atrapalhando o caminho delas Mas Mas a maioria É a sugestão É algo psicológico É De botar um estralo Aí a pessoa resolve daquele surto Para colocar a culpa em alguém 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 Para poder se sentir melhor Que os erros nos caminhos Para poder se sentir melhor É lógico que Nós sabemos né Que na alma espiritual Existe realmente Principalmente Pessoas que tem uma Medinuidade Que tem A minha florada de berço Ela tem uma sensibilidade maior Então É Como as pessoas dizem Aqueles famosos Esponjas Então Tem pessoas que estão ali Com Algum Algum Atormentando Atrapalhando os caminhos A vida dela Mas Muitas das vezes É algo psicológico É algo que 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 Quem está lá em cima Já entende Já sabe Como lidar com a situação Já sabe o que fazer Então Não consegue fazer Tudo aquilo Psicológico Entrar na mente De quem está lá embaixo É Mas Existe um treinamento Para que isso Aconteça Algumas Vocês eram preparados Para aquela situação Para fazer Esse psicológico A pessoa manifestar Essa vontade De gritar De se bater Esse tipo de coisa Existia esse tipo de coisa? Algumas Algumas Dessas denominações Elas Elas fazem esse treinamento Elas agem dessa forma Você passou por esse treinamento? Eu fui induzido Na verdade Induzido a participar desse treinamento? Induzido A participar A saber Como que era Como lidava Sempre É É Algum Uma questão Polêmica Mas não deixa de ser uma verdade Independente De quem assistir o vídeo De quem falar Ou não falar No fundo as pessoas sabem Que isso é verdade Que o principal objetivo De muitas demonizações De muitas igrejas No caso É o dinheiro Então tudo É induzido As pessoas Terem medo Daquilo que elas não conhecem Para poder entregar o Dinheiro E assim Achar que entregando O seu dinheiro Dando os seus bens Ela consegue Uma libertação Consegue Se libertar Do diálogo Desde A criação Da terra Acredito eu Sempre houve uma luta Entre o bem E o mal E o bem Sempre fala Muito do mal Para que as pessoas Ficam com medo É isso? Tá me falando? Essa questão do Sempre Um exemplo É como se fosse A história de criancinha Um homem do saco Se a criancinha não obedecer O mal vai pegar ela O homem do saco vai pegar ela Mais ou menos Essa é a história? É uma questão Como muitas pessoas Já devem ter ouvido Se você não Não der uma parte do seu dinheiro Para a igreja O devorador vai vir Vai acabar com tudo Vai comer tudo que você tem Isso aí Já a pessoa fica apavorada Antes de você falar para mim Como você Me voltou As suas raízes Hoje Esse devorador Existe Ou ele não existe? Na minha visão Não existe Na minha visão É Eu parei Como eu disse Eu e minha esposa Paramos Deixamos de seguir Qualquer tipo de De crença Qualquer tipo de Seguimento religioso Paramos de De entregar o Como diz não O dízimo e tal E as coisas Ao invés de piorar Melhorou Então Cadê o devorador? Não tinha devorador nenhum Tudo é uma questão Psicológica Tudo é psicológico Tudo é psicológico E como você Retornou assim de vez Aonde Você começou Com uma cara Banda Candomblé Como é que foi O seu retorno? Primeiramente Eu fui a fundo Entendendo As raízes Antes das pessoas Começarem a dizer Ele teve uma frustração Na igreja E por isso Ele saiu fora E aí Ele foi Louvar o diabo Para Estudar Querer Debater Não Não tem nada disso Eu Voltei Fui Estudar Primeiramente O cristianismo A origem De tudo Entender As raízes As raízes das regiões Das regiões Vi Que muitos Dos meus ancestrais Todo mundo Sabe disso É só estudar É só Procurar Entender um pouco Sobre a inquisição religiosa A pessoa vai ver Que muitos dos nossos ancestrais foram queimados Em nome de Cristo Se as pessoas Foram começar também A Como diz Cavar Tudo isso A pessoa vai ver também Que muita Dessa 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 Que eles colocam Como verdade Absoluta Foi modificada Muitas coisas E tudo isso aí Esse livro Como eles colocam Como se fosse uma verdade absoluta É uma junção De vários e vários De vários manuscritos De vários povos Os irmãos Ajuntou tudo aqui Dali Fez uma Uma Mesclagem De tudo É Modificou Muitas coisas Ali Tem muita coisa envolvida Principalmente A política Para o controle De uma massa E aí Como eu disse Muitos dos nossos ancestrais Foram queimados Em nome de Cristo Quando Nossos irmãos Aí Os africanos Vieram pra cá Escravizados Eles não Podiam Nem pensar Em Louvar Os seus ancestrais Então Por aí Já começa A ter um entendimento E eu fui começar Então Eu disse pra minha esposa Vamos Procurar uma casa Vamos voltar Nossas raízes Aí Procuramos Uma casa Tal Vamos Participamos De uma 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 gira Como diz Uma gira De Exu O que é uma gira De Exu? É um toque É um toque Feito Somente A Exu Ecologia Somente Como diz Na Umbanda Somente O povo da esquerda O povo da rua Participamos Eu vi Que Mais que A gente gostou Da gira Ainda não era O lugar certo Não era O lugar correto Aí Nós fomos convidados Pra ir numa casa Muito antiga É Aqui do Morato Faz uns 60 anos Que tem essa Essa casa A gente Fomos lá E aí Começamos Começamos A participar A participar Quando a gente foi em venda Já tava Fazendo parte Da Corrente Mediúnica Desenvolvamos Nossas obrigações O escudo Aí tem aquele negócio De puxar Sete linhas Só que mesmo assim Eu tava me sentindo Ainda Meio que ligado Ao cristianismo Eu tava percebendo Que mesmo assim Ali Poderia ser o início No retorno Mas não era O meu caminho ainda Não era O nosso caminho ainda No meio da minha esposa Porque então A Umbanda E a igreja Tem uma certa sentença Como é que funciona Na Umbanda Que você frequentava O porquê Você se sentia Esse Quase voltando De novo Eu entendi Que Por mais que A Umbanda Ela Tem Ali As entidades Tem Os ancestrais Eles também Eles ainda Acabam Mescando E Na minha opinião Na minha Humilde opinião Eles não entenderam Que Lá Atrás Nossos Nossos Irmãos Nossos Ancestrais Os ancestrais Por não poderem Cutuar Os seus ancestrais As suas divindades Eles tinham que se esconder Todo mundo sabe disso Eles tinham que se esconder Eles não poderiam Eles não poderiam Cutuar Ogum Oxalá Yansã Tal As divindades africanas Porque se não Eles fossem pegos Eles eram mortos Queimados vivos Como feiticeiros Como muitos Aconteceram Então eles Colocavam ali umas imagens Cristã Para mostrar ali Para os cristãos Que eles estavam Comedientes Mas isso foi por um tempo Foi por um tempo Na minha opinião Hoje Eu acho que Essas correntes foram quebradas Então eu não entendi aquilo dali Porque hoje Os ancestrais Me mostram Que o cristianismo Passa de uma corrente De uma escravidão Então eu estando ali na Umbanda O que mais que eu Mostrava ali A nossa madrinha Nos recebeu de braços abertos Nos tratavam muito bem Era De uma certa forma Bom estar ali Era um começo Até mesmo para me poder entender Que eu Que eu tinha um caminho Que eu Que eu era um Um médium Senti coisas que eu nunca senti Dentro de uma De uma igreja Mesmo assim Eu ainda me sentia Um pouco Preso Nessa questão Nessa questão cristã Que o Dombanto não sabe Que tem Essa ligação ainda De uma igreja cristã Que antes até De começar o Padira Toque Na Umbanda Eles Rezam Faz uma Faz oração Direcionada Aos Santos Católicos Então Eu me senti Meio preso De uma Depois Que veio a pandemia E mais E passando por situações Complicadas Dentro da minha família É que Quem veio no socorro Coelho Ai Exo Mostrou Exo Que Existe Um outro caminho Nosso cane usa Para aí eu conheci a quimbanda, a partir do momento que a gente conheceu a quimbanda, a gente estudei um tempo sobre a quimbanda, Exu já tinha mostrado para nós, falado, e aí nós pedimos a Exu que nos mostrasse o mestre realmente que fosse de Exu, para poder se iniciar dentro do quimbanda e seguir o nosso caminho. E saímos do terreiro de Ubanda, pela porta da frente, agradecemos por nos receber, por cuidar da gente até aquele momento, e seguimos o nosso caminho dentro do quimbanda, nos nossos ancestrais, onde dentro do quimbanda não tem essa corrente, não tem esses grilhões que diz, é quebrado. Essa é a questão. Hoje você tem mágoa na igreja cristã ou é coisa do passado? Não, é... Eu digo que eu não tenho mágoa e nunca tive mágoa. Na verdade eu entendo como um aprendizado, porque eu precisava passar por aquele caminho para conseguir entender realmente qual era o meu verdadeiro caminho. E foi um aprendizado para poder buscar as raízes, para poder estudar, entender, ter uma visão. onde muitas pessoas, como eu disse, está dentro do segmento religioso, mas elas não buscam a raiz, os fundamentos da sua própria fé, da sua própria casa. Eu cresci, ajoelhava e a tia fazia, ajoelha no milho, para aprender a rezar. Todas as rezas da igreja católica. Mas você já nasce dentro daquilo. Já nasce ajoelhando no milho para aprender a rezar. Você não vai atrás do real fundamento. Porque todo mundo sabe que as religiões cristãs... Será que... Quantas pessoas dessas, esses cristãs, que pisam dentro de um templo cristão, já pegou já um... Já chegou pelo menos perto de um manuscrito escrito em hebraico ou aramaico? Você recebe muito preconceito das pessoas? Eu acredito que, além do preconceito, eu acredito que as pessoas têm medo. Medo daquilo que não conhecem, que não têm conhecimento. Hoje eu entendo que o grande dilema do ser humano é a pauta de conhecimento. Quando você consegue, pelo menos um pouco, adquirir um pouco de conhecimento, traz uma grande libertação. As pessoas que te procuram, são pessoas que, tipo, ah, eu não tenho mais porta para bater, mesmo com medo, vem de pedir auxílio, ou a pessoa tem um pouco de conhecimento, ou, tipo, não se achou também na igreja e, poxa, o Márcio pode me ajudar. Como é que funciona? Bom, dentro do nosso templo da Kimbanda, eu digo para você que aparece dentro. Já aparece um cristão? O cristão é o que eu mais atendo. Muitos cristãos que não conseguem a pessoa, no caso, na situação da vida amorosa, tentam, 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 fazendo jejum e tal, e tal, com a ensina lá e não consegue o que quer, vem até nós, sabe? Vem até isso. Nós não estamos atingidos cristãos. É só uma pergunta básica que eu fiquei curioso. É uma realidade. É uma realidade. Tem muitos cristãos. É uma realidade, é uma grande realidade. Não só nas pessoas que vêm atrás para fazer a amarração, para conseguir a pessoa que ama, como tem pessoas também que vêm para poder fazer um trato com o Exu, na questão do direito. Muito ouve-se dizer, mas existe essa famosa história de vender alma com o diabo? Esse negócio de vender alma, isso aí já é fantasia. O que existe é um trato. É um trato feito com o Exu. A pessoa vai oferecer para o Exu o que o Exu pede. No caso, o Exu é o que ele quer. Ele quer um xarupi. Ele quer o marafo dele. Ele quer um galo bonito. Muitas das vezes, dependendo da situação, um bode. Então, a pessoa vai fechar esse trato com o Exu. Vai dar para o Exu, vai presentear o Exu. Exu vai trabalhar em prol da necessidade da pessoa que precisa. Nas suas saudações, tanto no início dos seus vídeos, como no final dele, você fala Salve aos ancestrais, salve ao diabo, salve Exu e nada mais. Por que a referência aos três? Ancestrais eu já entendi o que é. Você explicou agora pouco. Mas, Exu e o diabo não são um único ou são distintos? São dois seres diferentes. O diabo, ele é algo que o próprio ser humano, principalmente, é algo que o cristianismo criou. É algo que eles criaram. É um ser humano. E eu costumo dizer, salve o diabo, nada mais. O que eles criaram essa figura, eles colocaram o Exu, primeiramente, Exu orixá. Exu orixá. E você até escreve de uma outra forma, com S, que é Exu. Eles colocaram o Exu como diabo. E, automaticamente, os nossos ancestrais também foram colocados, até as imagens. antigas. As pessoas vão ver as imagens antigas. Exu tem pedipode, tem rabo, tem chifre. E isso traz um certo receio, um certo medo. Porque o ser humano, ele tem como dizer, o ser humano tem medo daquilo que não conhece. Do lado obscuro da coisa. Então, a gente diz, eu digo, no caso, salve o diabo, nada mais. Eu estou me referindo aos meus ancestrais. Eu estou me referindo ao Exu. Então, uma saudação própria não seria um bordão, nesse caso. Seria uma saudação mesmo. Acaba, como o pessoal diz, você acaba montando, acaba surgindo esse bordão. Mas, muitas pessoas vão falar assim, Exu é o diabo. Aí, o ser humano, ele é bom e ele é ruim. Os nossos ancestrais são bons e são ruins. E o Márcio? Ele é bom e ele é ruim. Ele pode ser os dois. Como Exu também pode ser os dois. Como o próprio Deus cristão também pode ser os dois. E quem criou Exu é o próprio Deus cristão. Aqui no Templo dos Sete Reinos, o que é mais procurado? Mesmo o povo com medo, mesmo sem conhecimento, qual o público que mais procura? A vida financeira ou casos amorosos? Ou casos amorosos? Essas amarrações e esse tipo de coisa? Bom, aqui dentro do nosso templo é procurado, pessoas que vêm até os tempos para a cura. Pessoas que estão doentes, precisando de uma cura, de se libertar dos vícios, das drogas. Muitas pessoas vêm atrás também da questão da vida amorosa. E tem também pessoas que vêm fazer um trato com Exu. A questão para ter um crescimento financeiro. Pessoas que têm lojas, empresas e querem crescer financeiramente, vêm e fazem um trato com Exu. E Exu da Câmara. Mas tem vindo bastante pessoas na questão amorosa. É uma questão que pega bastante. É uma questão que eu acho que aflige muitas pessoas nessa questão da vida amorosa. Então, muitos vêm até os tempos procurando essa questão, amarração, adoçamento, afastamento. Pessoas que estão com problemas aí, como chegam em casa esses dias aí. Um amante entrando no meio da relação, para destruir uma família e tal. Aí tem para poder tirar esse problema do cabelo. Aí é só conversar com as pombogias que elas resolvem. Então, no caso, ainda que as pessoas tenham medo, as pessoas tenham preconceito, elas procuram, mas sempre no cu. Sempre quer fazer as coisas. Poxa, faz isso para mim. Mas uma outra pergunta. É igual a gente ver essa palavra por aí, 10 dias, leva um tempo ou depende do caso? Bom, isso daí já é uma outra fantasia. É uma outra fantasia. Esse negócio de... Quando as pessoas viram, ah, trago o seu amor em 24 horas. Trago em 7 dias. Corre que é ilusão, é mentira. Até aqueles que falam assim... Não existe isso. Eu vou trazer primeiro e você paga depois, esse tipo de coisa. Não existe isso. Não existe. Se a pessoa procura um sacerdote, se ela procura um templo, um terreiro, não sei. E o sacerdote já vem com o catálogo, a amarração é tanto, o adoçamento é tanto. Corre. Não existe. O que existe é você procurar um terreiro, um sacerdote sério, ele vai primeiramente fazer uma consulta. Vai passar por uma consulta onde vai ser consultado os ancestrais. Vai entender se a pessoa que está querendo fazer uma amarração, ela realmente tem caminho com aquela pessoa. Se realmente pode ser feita uma amarração, se pode ser feita aquele tipo de trabalho. Depois que é feita essa consulta, que é entendido que realmente tem caminho, a entidade que vai pegar esse trabalho, ela vai passar todo o fundamento, tudo o que é preciso. A receita. A receita. A situação. A situação. Que uma receita também nunca vai ser igual a outra também. Cada pessoa, cada consulente no caso tem um ser em específico. Então existe terreiros que já tem a amarração, é um valor. X. É X. Já tem a tabela de tudo já e não se faz uma consulta. Não se faz uma consulta. Por isso que talvez muitos não estão certos. É. Primeiro, vamos colocar assim. Quando a pessoa procura um sacerdote que ele já veja com valor X, sem consultar os ancestrais, sem consultar a entidade em si, já dá para se perceber que é chá na tabela de tudo. Ele está interessado ali no dinheiro. A mulher que fala assim, poxa, fulano está com tal pessoa, mas só bate nela, só maltrata, se ele estivesse comigo ele ia ser diferente. Aí vem o terreiro, faz a consulta, faz o trabalho e a pessoa vem. Aí ela continua, aí só muda a situação. Fez o fulano bater na ex, ele começa a bater nela, começa a nos prezar e arruma uma mancha depois. Por que muito disso acontece? A magia só traz a pessoa, mas não transforma? A magia, ela traz a pessoa, o trabalho em si que a pessoa vem. A pessoa chega até uma entidade e fala, eu quero ir. Do jeito que tiver, eu quero ir. A entidade vai ser feito o trabalho, a entidade vai trazer. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou acrescentar detalhe para não estar ruim. Então, a refeite do jeito que vai vir. Vai vir do jeito que a pessoa pediu. Por isso que quando a pessoa vai procurar o templo, vai procurar o Exu, vai procurar o Exu, vai procurar o Exu. A pessoa tem que saber realmente o que ela quer. Ela tem que saber pedir. E nessa situação acontece ali no universo? Tipo, ela faz toma-te uma hoje, daqui a um tanto tempo alguém pode tomar dela, ou pode tomar dela. Essa magia em si tem tipo, olha, você só vai poder ficar com ele por tanto tempo, depois você tem que refazer a magia de novo. Primeiro, vamos entender a seguinte forma. Se essa pessoa que você está dizendo, ela quer, se ela tem uma família, se ela já é comprometida, Pelo meu entendimento, dentro do nosso templo, do nosso chão de Quimbanda, Comogira não vai pegar. Porque nós já estamos falando de imoralidade. Exu, ele é amoral. Imoralidade já não tem a ver com o Exu. Já não tem a ver com o Exu. Então, quer dizer, já não vai pegar esse trabalho. Agora, se a pessoa vai atrás e faz um trabalho desse com outro ser espiritual. que um, 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 um. Mas ela vai e faz esse trabalho. E ela consegue. Tira e pega o que não é, o que não é dela e que nem está no caminho dela. Vai ter consequências E isso já não Isso não é de hoje Isso é coisa antiga Com toda essa vivência Essa questão de Mesmo Não ser iniciado Não ser Um frequentador De um terreiro Mesmo assim Eu passei Eu vi Eu presenciei algumas situações E eu já vi pessoa chegar Na frente de um Exu E falar Eu quero a morte E Exu Falar você quer a morte Eu mato ele E você vai junto Exu 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 ele aplica a justiça E vai A pessoa Então não existe Essa questão da pessoa Querer pegar o que não é dela E achar que vai se dar bem Ele não vai se dar bem Eles estão falando de imoralidade E Exu ele é amoral Então todo caso Então todo caso que vem para Exu Sempre é estudado Sempre é entendido E primeiro Se a pessoa tem um caminho próximo Daquele que ela está pedindo Além da Umbanda Você passou também pelo Candomblé Ou você já fez a ponte para a Umbanda? Não Da minha vivência Foi somente dentro do terreiro de Umbanda E da Umbanda A Umbanda A Umbanda Ela tem as mesmas práticas de filosofia Que na Umbanda A Umbanda A Umbanda A Umbanda A Umbanda Eles colocam lá como se fosse uma gira de esquerda É Exu é mais para poder estar Protegendo a A gira de Umbanda Está na frente lá Então lá não tem esse negócio Chegar lá e pedir para o Pai de Santo Olha eu quero fulana Faz um trabalho Que isso não vai acontecer Ou se ele tiver o conhecimento Ele até pode fazer Pelo que eu entendo Se realmente é um terreiro de Umbanda Sabemos que É quase uma igreja Que a Umbanda Ela não gosta dessas coisas Se realmente é Umbanda Ela já não Não gosta de Não faz nenhum tipo desses Por causa que ela tem Por causa que ela ainda tem uma moralidade cristã Um entendimento cristão Então ela não faz Se você morresse hoje Você ia para o céu Ou você ia para o inferno Bom Em nosso entendimento Não tem céu e inferno O que tem são Cidades espirituais Não tem céu e inferno Existem reinos Não tem céu e inferno Não tem esse negócio Não tem esse negócio de Você é da Umbanda Como algumas pessoas dizem Você cultua o demônio Uma outra falta de conhecimento também Essa pessoa nem sabe o que é demônio Nem fala E por causa dessa Moralidade cristã Dessa falsa moralidade cristã Da falta de entendimento De conhecimento A pessoa já diz Você vai para o inferno Você já ouviu um inglês Ah você vai para o inferno E vai queimar num Como que é Um mármore De fogo Já Já teve pessoas Já teve pessoas Pode ter mais uma montagem Quando eu cheguei que eu estava comigo Já teve pessoas que falaram assim Ah eu entrei dentro do mundo No seu perfil do cidadão E passei mal Passei mal porque você cultuou o demônio Só de ver o seu vídeo Já passei mal É eu confesso que eu fiquei meio assustado aqui também Agora eu estou mais a vontade Tudo é a falta de conhecimento É que vocês não estão vendo Mas nós estamos com a produção aqui atrás Coloca a mão aqui Mostra aí A produção está ali Não sei porque ela está perto da porta Mas tudo bem Talvez ela corra Se acontecer alguma coisa Mas está ali tranquilo Tudo é a falta de conhecimento Tem umbral Tem outras Outras cidades espirituais Tem outros reinos Tem outros reinos Mas esse negócio de céu Inferno Mãozinho você vai para o céu Mãozinho você vai para o inferno Não existe isso Não existe isso Eu acredito que hoje não existe Eu acredito que hoje não existe Esse entendimento Eu acredito na marido Na boa ainda Tem situação que Que as vezes Que as vezes Para você Se eu Se eu falar para você Ah você vai fazer isso aqui Isso aqui vai ser bom para você Você vai falar não Isso aqui não é bom para mim Mas para mim pode ser bom Então tudo tem que ser analisado Essa questão de bom e mal Você é quimbandeiro Você é quimbandeiro Um tempo comercial Ou você fica até mais tarde Faz hora extra Como é que funciona o seu trabalho Quimbanda para mim Primeiramente Para as pessoas entenderem Que quimbanda não é somente Exu Não é somente isso Quimbanda é ser feiticeiro É ser curando O quimbanda Ele é um curandeiro Ele é um feiticeiro Então Se a pessoa realmente é um quimbanda Ela vai viver isso Vinte e quatro vezes Eu acordo quimbanda E entorno quimbanda Eu não sou quimbanda Agora e daqui a pouco Eu sou quimbanda Desde a hora que eu acordo Tem que estar preparado Tem que estar estudando Entendendo sobre a raiz tal Sobre a folha Como fazer uma Uma Um remédio Para uma determinada cura O verdadeiro quimbanda Ele trabalha muito mais Desincorporado Do que incorporado A incorporação A incorporação Na Umbanda e na quimbanda É a mesma coisa O mundo com uma coisa Exu é mais forte Em um Mais fraco em outro Exu Bom Como As pessoas Já Tem o entendimento Que Na Umbanda Exu Realmente Realmente Quando ele vem Ele vem Fazer uma limpeza É muito raro É muito raro É muito raro Você vê uma sessão Mas eu digo Mas eu digo que Exu Dentro do chão de quimbanda Ele é rei Então ele vem Com sua pura essência Ele não vem Dentro de uma Doutrina Dentro de uma Doutrina Dentro de uma Hora de um Pura essência A incorporação Acaba sendo Mais pesado Agora A incorporação Dentro de um Terreno De um Terreno Terreno Ele Como já disse Até em Alguns ensinamentos De recursos Vidos No meu canal Na maioria dos terreiros de kibanda, eles pedem para que a pessoa que esteja procurando o culto de kibanda já tenha passado, já tenha feito um certo desenvolvimento, porque dentro de um terreiro de kibanda, a pessoa já vai chegar tendo um pouco de conhecimento sobre o culto, sobre o que é o culto. Na kibanda não vai ter aquele desenvolvimento, tem que desenvolver. A pessoa já vem desenvolvendo, aí ela vai sentir a diferença quando o ancestral dela realmente incorporar. Ela vai sentir, vai ver que ele vem com o mais pesado, por causa que ele não tem essas amarras. Ele vem na sua purecência e também tem os fundamentos. que dentro dos terreiros de kibanda, vocês vão ver que se tiver fundamento realmente de Exu, seja assentamentos, seja todos esses fundamentos que tem dentro de um terreiro de kibanda, ou o sacerdote de kibanda, ele é aprontado, no caso ele segue alguma tradição de kibanda, ou alguma coisa que está errado. Nas religiões em si, dizendo que as igrejas, sempre a briga entre qual igreja é mais forte, quanto tem mais gente, quem a engatar mais, quem a gente a engatar. No lado oculto da situação, existem brigas também entre kibandeiros, entre templos de kibanda com templos de kibanda, ou cada um ficar na sua? Hoje em dia eu tenho visto muita, não tem brigas, brigas de um que bandeira com o outro, um querendo mostrar que o fundamento dele está certo, o fundamento do outro está errado, um quer ser mais forte do que o outro, eu já vi muito disso. Dizendo que fulano é marboteiro, o outro é não sei o que, o outro faz errado, enfim. Quando você fala, usa a expressão fundamento, você quer dizer ingredientes da receita, da magia, amuletos, o que você está querendo dizer? Eu digo que, por exemplo, cada tradição tem o seu modo de fazer os padres, ter os fundamentos corretos para o assentamento de Exu. Cada tradição, dentro das sete tradições, tem os seus fundamentos. cada sacerdote acha que o do outro está errado. Fulano está certo, fulano está errado e assim vai. Muitos querem ser o dono da verdade. Muitos nem se iniciaram em tradição nenhuma, não tiveram nenhum mestre que se auto-intitula. Hoje, a partir de hoje, eu sou quem bandeira. Tem pessoas até que eram da Umbanda, aí falaram, não vou ser mais, não vou mais fazer o culto da Umbanda, simplesmente agora, porque eu tenho a esquerda, eu já sou quem bandeira. Aí já quer ser mais do que todo mundo, já entende mais do que todo mundo. Quando você fala assim, tem uma esquerda, você quer dizer o que? Dentro do culto de Umbanda, eles chamam a direita e Exu, o povo da rua, a esquerda. Então tem muitos deles que acham que a esquerda é a Quimbanda. Porque a esquerda deles é a Quimbanda. Não é que a Quimbanda está além de ser somente um culto. Então eles não possuem ou eles não tiveram ainda esse entendimento. E aí já começa a dizer que se achar o dono da verdade, se achar que já é o conhecedor de tudo. E não é assim. E aí já começa as demandas, as brigas, as intrigas. Alguns que não foram iniciados em nada, já acham que é o dono da verdade, já é o conhecedor de tudo. E não é assim. Um verdadeiro Quimbanda, ele entende que o conhecimento vem primeiramente dos seus mais velhos, do seu mestre, do mestre do seu mestre e dos seus ancestrais. E a gente entende que a cada dia é um conhecimento. Cada dia é um aprendizado. Nunca você é o dono da verdade, nunca você sabe tudo. Primeiramente é o respeito e respeito aos sacerdotes, independente da tradição. Quando você está respeitando esse sacerdote, você está respeitando o Exu. Porque se eu tenho Exu, se eu tenho ancestral, eu também tenho. Muito se fala de Exu, mas e a Pombagira na Quimbanda? Muito também se fala que as vestes, que as pessoas na rua, ah, fulano está na balada e fala assim, oh, está aí vestido em como uma Pombagira? Olha, só fez isso, você só tem essa atitude porque tem uma Pombagira com você, as mulheres da noite vão colocar assim, ah, porque tem Pombagira, tem alguma ligação, algum relacionamento e isso é fantasia também? Ou é aquela história assim de porquê culpar alguém? Como sempre, a falta de conhecimento e culpa também da, como vou dizer assim, da deseliminação, a palavra correta é... O senso comum. O senso comum. O senso comum. O que um fala, tem gosto serviu naquela deixa e acaba se transformando, depois se muito repite uma verdade meio que absurda. Bom, teve uma certa, uma certa denominação, que as pessoas sabem, que começou a fazer fama a partir dessa questão de colocar a culpa das coisas que acontecia de ruim e nas políticas. Então, se a mulher é vulgar, é por causa que a culpa é a Pombagira. E a Pombagira é cultuada por quem? Pelos negros. Peus negros. Quem come succo com? Com esses cultos. Os negros. Teve um tempo, hoje, com um pouco de entendimento, as pessoas sabem, né, sabem distinguir o que é o bando, o que é o candomblé, o que é o bando, mas por muito tempo, por muito tempo, era colocado numa panela só, tudo é o quê? O cu, e quem é os mais, quem é os seres que sempre foi mais conhecido dentro dessa panela? Exu, se a mulher traiu o marido, a culpa é da combatir, a pessoa vai até o mar, em templo religioso, ou passando por esse problema, a culpa é da combatir, o seu marido está te traindo, está buscando outra na noite, a culpa é da combatir. E aí é onde entra aquela parte que você falou que é sugestivo. E isso, por muito tempo, foi colocando isso na cabeça das pessoas, foi colocando essa falsa realidade, essa mentira. Porque uma mentira contada diversas vezes, ela se torna verdade. Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? E tem uma prova, uma prova que faz, se as pessoas forem analisar, as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. Faz pouco tempo que tem um cara aí muito procurado aí, Eu acredito que não vem da mente agora o nome dele aí, porque ele estava sendo procurado, e um monte de gente procurando ele no mato aí, para achar ele. Quem? Lázaro. Lázaro, isso. Lázaro. Procurando tal Lázaro, procurando tal Lázaro, e começaram a colocar nas redes sociais que ele fazia o quê? Uma energia negra? É, nesse caso, todo mundo viu. Tinha as perguntas das velas, e tudo mais. Tinha colocado ali uns aceitamentos que nem dele não era. Para culpar quem? As religiões brasileiras. Independente de qual seja. Porque a partir do momento que você começa a dizer que a culpa, ah, ele estava cultuando a magia negra, era o diabo. Aí já começam a apedrejar, independente de qual seja o dinheiro. Se é um bando, ou se é candomblé, ou se é quem manda, as pessoas vão lá e atendem fogo. Porque eles entendem de quem vai, quem coloca um terno numa gravata, e está com a bíblia debaixo do braço, ele é bom. Ele é uma pessoa boa. Ele é bom para a sociedade. Agora, se eu saio na rua, o futebol, ele é uma ideia, se afasta, ele vai queimar no inferno. Vai queimar no inferno. Ou se ele chegar perto de mim, ele está com o diabo. uma religião. Inclusive, numa antiga casa que eu morava, tinha uma pastora que morava no fundo da nossa casa. E a gente nunca, nunca tinha feito mal para ela. Nunca nem fizemos nada para ela. Ao contrário, a gente sempre tratava ela por ela. E quando ela descobriu que a gente era da religião, da matriz africana, independente, por causa que ela não sabe o que era. Os famosos macumbeiros. É, para todos os países, você é macumbeiro. É como se estivesse com uma lepra. Então, quando ela me via, ela já fazia assim, cara. Eu gostava sapatear e tal. Não está entendendo nada. antes de você ser uma pessoa boa, ainda que você tinha as tatuagens, que você não fez a tatuagem agora. A garotinha, a tatuagem. Já tinha tudo. Aí você era uma pessoa boa. Assim que descobriu que a sua religião era diferente de tabela, já começou a discriminação, o te respeito, o sapateado e o queima em nome de... O que que é isso? Queima e queima. E fazia os cultos, por causa que a igreja, a igreja dela era completamente do lado de casa. Então, pegava o microfone e começava a falar. Ah, legião, tal. E a gente nunca, nunca fez nada. o cara tratando eles mal. Você acredita que é mais do que psicológico dela, daquilo que ela também foi ao longo do tempo aprendendo, foi criando, aí chegavam outras pessoas também a mesma coisa e fizeram com que depois que ela descobrisse quem vocês eram, ter essa preocupação em expulsar o demônio de vocês? Isso. porque, na verdade, como eu disse, a gente já nasce dentro de uma... de um entendimento que você ser cristão, você é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus. se te convidasse hoje para você ir em uma igreja para assistir um culto, você iria ou você não porque a nitidade não deixa ou porque você acha que você poderia incorporar lá dentro? Como funciona? Você iria ou não iria? eu só não não iria pela questão que para mim não faz mais não tem mais o... não tem mais sentido mas se entrar você entraria? se precisar entrar eu entro não tem problema porque essa questão da pessoa achar que que você pela questão de você cultuar seus ancestrais você cultuar Exu achar que você é o diabo que você está com legiões de demônios que a pessoa nem sabe o que é demônios como eu disse que voltando até para poder acrescentar aqui nessa questão as pessoas tem uma falta uma falta de conhecimento sobre essas questões as pessoas eu não julgo sobre ela estar no caminho que ela está dentro de um tempo religioso independente de qual seja a placa seja cristã o problema não é isso não é o caminho que ela está sentindo não é ela ser cristã o problema é ela não buscar o conhecimento o entendimento sobre sua própria crença onde ela acredita que o o líder religioso diz que ela vai para o inferno e ela acredita que ela vai para o inferno sendo que ela nem sabe o que é o inferno porque se ela for estudar o que é o inferno ela vai entender eu estou aqui na posição de entrevistado a lei gomes está no cristão e agora me diz você vai ter o inferno isso é do senso comum né meus pais são diverso e cristão né eu acredito que talvez eles nem assistiriam essa entrevista não não sei para onde eu iria bom eu eu tenho eu tenho comigo que né existe existe mundos a quais ainda não foi acessíveis pela minha pessoa quando parte desta para melhor aí eu vou né como a pessoa fala que é parte desta para melhor né e vai ser pior e eu já não sei e se eu como como um quimbanda como um feiticeiro um sacerdote dizer para você que ela será o inferno melhor a certeza do que a dúvida bom agora vamos ao entendimento mas você também poderia falar que eu vou para o céu não eu digo que você vai para o inferno como eu também para o inferno ah então estou tranquilo agora vamos vamos ao entendimento agora vamos ao entendimento quando o pastor coloca esse medo nas pessoas você fizer isso você não fizer aquilo você vai para o inferno e a pessoa faz tipo para o inferno e ela vai para o inferno de um jeito ou de outro ela vai para o inferno todos vão para o inferno não seria muita vou colocar assim um termo assim uma certa mancada vamos colocar assim com a pessoa que está fazendo tudo certinho com medo de ir para o inferno aí vai ser tudo certinho e de repente vai para o inferno vai para o inferno eu vou para o inferno todos todos vão para o inferno todos vão para o inferno por que vão para o inferno aí que entra como eu disse isso quer dizer que tem pessoas que não gostam de mim que vai ter que me aturar lá no inferno também todos vão para o inferno pela falta de conhecimento porque sabe qual é o conhecimento? isso é bíblico é a pessoa entender você sabe que isso é uma frase bíblica o meu povo badece porque lhe falta conhecimento porque a pessoa vai para o inferno porque o inferno se a pessoa for estudar a fundo for procurar lá a tradução correta tem infernos a pessoa vai ver que é segredo então quem não vai para o inferno? nem você sabia não, fala que não sabia não sabia? não, então tá bom pelo menos eu não me sinto só quem não vai para o inferno comum? todo mundo vai para o inferno você crê em Deus? eu creio nos deuses Deus é um título Deus é um título Deus é um título tem vários deuses como tem muitas pessoas que não sabem bem quem sabe em tudo estão no conhecimento para as pessoas que não conhecem e não sabem o que é uma gira hoje vai ter uma gira aqui no seu terreno nós podemos filmar uma parte para as pessoas ver como é que é como é que funciona talvez uma incomumeração se não for permitido sim antes de qualquer coisa foi consultado porque eu sou o quimbanda eu sou o feiticeiro eu sou o sacerdote mas por detrás de mim tem quem manda no chão tem tem aquele que que nos direciona nos cúmulos que é os nossos ancestrais eles dizem pode ser filmado menos os cúmulos mas pode ser filmado desde que como eu disse não existe esse negócio do Exu fazer uma live ele está respondendo aqui sou eu Marcio não é Exu o Exu ele dá o funcionamento conhecimento ele traz isso mas nunca mas nesse momento aqui Exu está aqui presente Exu está presente Exu está aqui Exu está lá Exu está no lugar e sem deixar de mais um conhecimento bom todos vão ao inferno você preocupa quem tem medo quem não tem medo você preocupa como eu disse as pessoas tem medo de demônio e não sabe o que é e quando as pessoas buscam o conhecimento que é lógico que não é tudo entregue e não beijado e as pessoas vão até o conhecimento vão procurar entender sobre da onde surgiu a palavra demônio quem é demônio a pessoa vai entender Daimon e a pessoa vai também buscar a fundo o que é um Daimon quem são os Daimon que são nada mais nada menos do que o mensageiro os deuses e a pessoa começa a buscar entendimento conhecimento as coisas essas esses bilhões não sei o que muitas pessoas acham então muitos e muitos anos dentro de um tempo independente de qual seja achando que Lúcifer está lá na vida como o rival de Cristo e a pessoa acreditou no nível religioso muitos milhares e milhares de pessoas mas quem já foi lá e viu estudou procurou para realmente dizer que Lúcifer está lá o que eu não entendo é que nas escrituras diz que Lúcifer era um anjo de luz não tem isso lá e era bem bonito coisa parecida não tem isso lá se a pessoa for estudar realmente a fula a pessoa não tem nada disso lá e Lúcifer ou Lúcifer é só o que dado a um Deus só e Lívid que muitos muitos se conhecem e nem na Bíblia está escrito nem na Bíblia nem na Bíblia está escrito já é um outro caso já é um outro talvez no outro vídeo um outro tudo é falta de conhecimento as pessoas têm preguiça todo mundo fala de inferno inferno queimado mas nenhum deles foi realmente buscar o entendimento da palavra entendimento dessa palavra quem são as pessoas que podem procurar o Márcio e como faz além que nós colocarmos na descrição aqui o vídeo quem são as pessoas que e como faz para poder encontrar o Márcio bom eu tenho as redes sociais onde as pessoas podem estar me encontrando no Instagram no YouTube no canal antigamente os feiticeiros pegavam no meio da floresta ficavam dentro das cavernas hoje a facilidade de te encontrar está mais fácil tem a facilidade para você encontrar o que é bom e o que é ruim também o que é certo e o que é errado quem define o que é certo e o que é errado depende muito do que conhecimento para muitos eu estou errado em estar aqui conversando com você isso para outros eu estou mais que certo de conversar com você isso então existe uma balança quem é que que no meio o que vai pesar o que vai pesar numa balança na outra é o conhecimento quando as pessoas buscam o conhecimento as pessoas conseguem chegar a uma conclusão tudo é a questão é o conhecimento a iluminação está no conhecimento é buscando um conhecimento um entendimento das coisas não é somente escutar eu estou aqui como sacerdote eu estou falando sobre algo além da pessoa escutar o que eu estou dizendo busque o entendimento busque o entendimento o sacerdote Márcio Malik acabou de falar que é inferno todo mundo vai para o inferno busque o conhecimento busque o entendimento diz-se eu estou falando despeço eu estou falando é real como tem pessoas esses dias eu vi uma pessoa de sacerdote incorporando o saci e muitas pessoas abraçam aquilo como uma verdade e não busca o entendimento conhecimento para saber se aquilo existe se aquilo é verdadeiro se aquilo é real é lógico que ninguém é o dono da verdade mas quando você vai buscar o conhecimento e o entendimento sobre algo você vai chegar a uma conclusão na sua opinião a religião em si no modo geral já está meio devasada por causa dessa falta de informação por causa das coisas que acontece pelos famosos marmuteiros como nós estamos até conversando agora sobre como me achar como me procurar como consegue me achar nas redes sociais e que toda essa questão de tecnologia ajudou antigamente para você chegar até um realmente até um lugar sério uma um terreiro realmente que fosse sério de que sair procurando sempre foi algo difícil mas se você for analisar voltando você vai entender que quando não tinha essa questão de redes sociais quando não tinha essa questão da tecnologia quando não tinha youtube essas plataformas você andava pela cidade você conseguia ver nos postes alguns pais de santos entre aspas colocando lá trago sua mãe 24 horas e tal e depois isso isso o que aconteceu que tudo isso também veio para a internet também veio para essa tecnologia então do mesmo jeito que antes quando você via o mais fácil você ia atrás do mais fácil quando você queria algo realmente real realmente que chegasse mais perto da realidade você tinha que procurar e era muitas das vezes com uma indicação você conseguia chegar no lugar correto no lugar sério mesma coisa mesmo ter nas redes sociais você vai ver que tem o mais fácil tem o mais difícil você tem que procurar tem que procurar ter o conhecimento procurar o conhecimento procurar lapidar para você encontrar realmente aqueles que realmente procuram fazer o trabalho sério o trabalho correto e aqueles que estão somente querendo pegar algo foi um prazer estar aqui conversar com você Márcio conhecer um pouquinho dessa história tirar algumas dúvidas e saber também que eu vou pro inferno bom é uma questão que é um ponto de vista não um ponto de vista na verdade é é uma grande como dizer assim como até os próprios cristãos dizem que o povo padece pela falta de conhecimento os próprios o próprio livro sagrado deles diz isso e diz isso todo dia pra eles pra quem está dentro desse segmento religioso e mesmo assim o conhecimento a falta de conhecimento sempre é uma realidade porque as pessoas não querem buscar o conhecimento não querem explicar sobre essa questão é mais fácil acreditar no que o senso comum diz é mais fácil muitas pessoas também elas querem uma solução para o povo elas não querem pagar o preço elas não querem ter que sofrer elas querem somente aquilo que elas desejam só o que interessa aí que tá aonde nós entramos na questão tem pessoas que tem que buscam realmente o que é valioso é uma evolução espiritual a evolução espiritual vem através do Deus e tem pessoas que estão buscando o de tudo chegamos ao final da nossa nosso nosso bate-papo e quero agradecer ao Marcio temos recebido vamos assistir a gíria ver como é que funciona tem alguma coisa que você queira acrescentar bom acho que a gente deve acrescentar que que manda além daquele que que manda além de um culto aos ancestrais um culto um culto a Exu um culto a como gira é o entendimento que aquele que que é o que manda ele é um torceiro ele é um torceiro aquele que invoca que fala para os mortos não podemos deixar de de colocar que 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 manda é uma influência que tem uma grande influência africana principalmente do povo bantú tem uma influência também europeia tem uma influência dos índios da vaginância e também temos que ter o entendimento sempre que que manda é um culto brasileiro que nasceu aqui que é da nossa terra que os ancestrais são que é um culto brasileiro e temos que ter o entendimento de tudo isso porque muitas pessoas acham que a minha é mais forte porque a minha é africana e tal não a minha é um culto que nasceu não tem nada a ver com os ancestrais lá da da África independente de qual como que seja nossos ancestrais o culto ancestral tem influências mas para o culto fazê-lo salve nossos ancestrais salve eixo eixo para o eixo eixo onde para como é que você termina seus vídeos para a gente encerrar essa parte a sua saudação final como é que faz faz aí que é o que é ao vivo laru eixo 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 salve o diabo eixo 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E as coisas realmente, depois que eu fui lá foram feitos alguns trabalhos pra mim, jogo e tal E as coisas, cara, se abriram de tal forma Eu tava morando numa casa Que no quarto onde eu dormia tava entrando água, dando enchente Dormindo junto com o rato Uma miséria, cara, total E assim que eu comecei a frequentar o templo Isso já deu caminho, já abriu portas Onde eu tive a oportunidade de Com a ajuda do meu pai e da minha madrasta De me mudar de bairro Eles alugaram um canto melhor pra eu viver com o meu filho Inclusive eu até escolhi o bairro que eu quis Primeiro eu fui lá próximo de onde eu morava Agora eu tô aqui num outro bairro que é um pouco mais distante Mas é um lugar que eu admiro, que eu gosto E essa é uma das primeiras coisas que aconteceram, cara Demonstrando o que Exu fez na minha vida O que o diabo fez na minha vida O que os ancestrais fizeram Após eu adentrar ao templo de Kimbanda do sacerdote Marcio Smagic E também me abriu uma porta de emprego Onde esse emprego Teve um emprego até bom Só que eu não quis ficar, não me adaptei Mas logo, eu saí de lá, mas logo me abrumou outra porta Que eu comecei a trabalhar num outro tipo de serviço aí Então, nisso eu até falhei por não ter ficado Mas eu, mesmo eu tendo falhado Eu vejo que os trabalhos da casa Eu saí de lá, mas logo me abrumou outra porta Que eu comecei a trabalhar num outro tipo de serviço aí Então, nisso eu até falhei por não ter ficado Mas eu, mesmo eu tendo falhado Eu vejo que os trabalhos da casa estão funcionando Funcionam e estão funcionando E isso tá dando caminho, cara Não tá me faltando nada Minha vida tá bem melhor agora Tô numa pracinha aqui Entendeu? Minha vida tá bem melhor agora Até mesmo emocionalmente, entendeu? Me sinto mais pleno Me sinto melhor, cara Mudou muito no material Tá? E é isso, pessoal O que eu tenho a dizer aí Da minha depoimento Sobre a Quimbanda Sobre o templo de Quimbanda Os Exus, Pombogiras O Diabo E é isso Bom, eu trabalhava numa empresa de portaria Há uns nove anos E eu já estava querendo ser mandado embora Eu já fui trocado de posto Porque o posto encerrava Daí mandavam os outros funcionários embora E não mandava eu embora Aí a única alternativa que eu achei Foi fazer um trabalho com o Tranca Rua das Almas Aí nesse trabalho foi feito Depois de um mês eu fui mandado embora Recebi meus direitos tudo certinho Aí recebi o Seguro Desemprego Depois que acabou o Seguro Desemprego Eu, depois de um mês De uns dois meses mais ou menos Eu arrumei outro emprego Aí deu tudo certinho Graças ao seu Tranca Rua das Almas Laroiei, Chu Quando deu as suas falhas Oh, a peça apertou a Tranca Rua Eu conheci o terreiro Depois que eu conheci Aqui em Banda Sete Reinos Eu comecei a me concentrar mais Minha vida começou a mudar Conheci o verdadeiro culto ancestral Hoje Minha vida está Diferente Não está nas melhores Não está nas melhores Tem coisa que tem que pôr no lugar Sim O sacerdote é muito tencioso Dar conselho Sempre os melhores possíveis Minha vida não está nas melhores Não está nas melhores Está mudando Por quê? Exu lhe dá caminho Todo dia Mesmo Ele dá caminho Mesmo Com problemas Que Eu não falei Mas ele dá caminho Assim mesmo Resolveu o problema Que eu não tinha nem falado Mas mesmo assim Ele deu caminho Eu comecei a perceber Que minha Minha vida É As perguntas e respostas Começaram a ser respondidas Depois do meu Contato com o Exu Nesse Um ano e meio Claro Tive dias Extremamente ruins Não quero passar por ele De novo Procurando Uma solução Encontrei O seu canal O canal Do Marcos Malik Recebeu alguns vídeos E alguns deles Não todos Só alguns Só alguns Que falavam comigo Entendeu? E a sensação Que eu tinha Que era pra Falar com ele De contato com ele A sensação Que eu tinha na hora Uma sensação Bem forte mesmo É isso Depois que entrei Em contato O senhor O Márcio Tem me aconselhado Tentado próximo Tentado os melhores Possíveis Acende vela pra mim Pra me ajudar De vez em quando Entende? Minha vida Foi Foi Muito ruim Bastante Um jeito Que Não tem nem condição Mas Desde que estava Antes De agora Nossa Tá totalmente Diferente Não tem nem Descrição A experiência Que eu tenho De vida É outra Não dá pra falar Num áudio pequeno O nome que eu tenho De vida Não dá São pedacinho Mesmo Resumo 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 Mas enfim Quando eu encontrei Meu sacerdote Quando eu encontrei O canal Entendeu? É como se eu tivesse Caminhando uma caverna E a caverna Estava escura E eu só Com a luz de vela E quando A vela acabou E a luz da vela Apagou Estava o breu Não tinha mais nada Não dá pra sair Não tinha pra onde fugir Aí eu encontrei Um fio de luz Né? Que foi o sacerdote Que tem me ajudado Muito Consideravelmente Sou muito grato Pela que manda Sete reinos Muito A vida do sacerdote A sacerdotisa Me ajudado Muito Muito Né? Com a minha casa Com o conselho Sou muito grato Com o conselho Com o conselho Com o conselho